Você tá tentando viabilizar teu show, né? É, meu show vai rolar, né? Com segurança ou apertada, mas vai rolar, sabe? E aí, eu queria fechar esse ciclo, porque eu lancei o Cheio de Vazinho em 2021. E aí, como eu já tava produzindo coisa nova, eu não queria lançar coisa nova e eu não tinha feito o show ainda do Cheio de Vazinho. Então eu quero fazer esse show pra encerrar esse ciclo, assim, pra mim, né? Não pra pessoas, pra pessoas. Encerrar esse ciclo pra mim, fazer esse show do jeito que eu gosto, de show, assim, amarradinho, bonitinho. E aí, ano que vem, eu já vou lançar coisa nova e pretendo, se tudo der certo, pretendo rodar aí o Brasil, né? Tentar umas coisas nesse eixo aí do São Paulo. Tentar um certo. Tentar um certo.